Olá, estamos recebendo hoje, aqui na redação de Outras Palavras, o cacique Jurandir Siridue, da odeia Xavante Etniritpá. Bom dia. A gente queria saber um pouco mais da sua história, entender um pouco mais das estratégias do povo Xavante, tanto no passado como atualmente. E você tem uma história muito curiosa, você fez parte de uma geração de oito jovens que foram enviados para o mundo dos brancos para entender essa dinâmica, entender nosso linguajar, entender nossas disputas políticas, nossa cultura. E aí você voltou para o seu povo com esse conhecimento. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, como é que foi essa estratégia, como começou. Agradecer esse espaço que você está dando, esse conteúdo. Sou safra dessa demanda para estar falando, comunicando português. Sou hoje cacique da aldeia Etniritpá, uma das lideranças do terra indígena Pimenté Barbosa. E onde eu moro lá tem 15 aldeias com sua autogestão de cada aldeia, independência. E aí esse território Pimenté Barbosa, população total, 300, 200 pessoas. A minha aldeia, a aldeia de todo é maior, que são 600 pessoas, praticamente jovens. E o território Pimenté Barbosa, juntando o povo chavante, tem terra indígena Marevaceda, tem terra indígena Parabubu, tem terra indígena São Marco, tem terra indígena Ariões, e tem terra indígena Sangradouro e tem terra indígena Marichal Rondon. Esse que está, estou citando o meu povo, o povo chavante, está muito distante um do outro. É como se fosse São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a minha, para o outro território, que é chavante, é 500, 700 quilômetros, 300 quilômetros. E está no raio, raio entre Goiás e Mato Grosso, que a gente chama de Vale dos Esquecidos ou Vale do Araguaia. A capital, Cuiabá, onde é essa Araguaia, o leste da Araguaia, uma média de distâncias 700, 800 quilômetros, longe da capital. E a gente é chamado do Vale do Araguaia. E está lá aquele mundo chavante. Todos os ritos, é a mesma, a gente se comunica, a mesma língua, mesmo código, mesmo expressão corporal, mesmo expressão do conto, da história. Então, assim, esse é o mundo chavante. No estado do Mato Grosso, a gente é um também dos 43 povos do estado do Mato Grosso. E é o estado do Mato Grosso, ele é o segundo estado que tem o maior número de povos indígenas presentes, depois da Amazônia. Aí, o terceiro, Pará, e o quarto, Maranhão. E fala um pouco da estratégia, como é que vocês, como é que surgiu essa ideia, o que motivou a comunidade chavante a estar... Eu vou agradecer o meu avô, a Poena, grandes líderes, grande destaque. No tempo do Império, no tempo que o Rio de Janeiro, que decide, que é a capital da decisão, no tempo do Getúlio Varga, aquele Palácio do Catete, é lá que mandava todo o resto do Brasil. E precisava ocupar o interior do Brasil, o interior do Rio, o interior de São Paulo, né? Porque no interior fora disso, lá, ele era desabitado no olhar conceito ocidental, sabendo que tem gente morando lá, que é o nosso caso, o povo indígena. E lá, né, dessa versão marcha oeste, então, o nosso povo sempre não queria estar próximo ou ter contato. Então, onde vinha mais próximo, né, para o interior. E aí vai ter a Paridã do Verde, que é a Amazônia, que é de outro bioma diferente, que não é nosso conhecimento. E aí é essa, de contato, né, tem que fazer, tem que ocupar o cerrado, né, tem que colocar em prática a marcha oeste. Aí o meu povo vai dizer para os seus, né, comunidade, ó, para ir para uma Amazônia floresta, que não é nosso conhecimento, é um suicídio. Então, vamos ficar aqui e esperar o contato da sobrevivência. E aí, né, entre a ocupação, né, o latifundiário paulista, latifundiário mineiro, latifundiário carioca, vai ter esse marcha oeste rateado, né, esquartizado do território terreno. E aí não está nem aí com o povo indígena. E aí tinha um, próximo do nosso território, um grupo paulistano interior da cidade de Ribeirão Preto. E aí essas encontras, assim, ainda bem, tivemos sorte, essa acessibilidade, o respeito. E aí o meu avô vai ter essa visão, né, e vai cobrar, né, para os seus filhos, para as suas comunidades, assim, ó, eu fiz minha parte até onde pude. E agora, nós temos que se adaptar a outras defesas. Eu quero, né, oito meninos. Esses meninos a gente vai mandar da aldeia para a cidade, né, e entre essa empresa, Paulo Barbosa, que é um grande empresário, fazendeiro, e ele tinha essas, esse clube de Rotary, né, de León, né, esses mundos de, que acredita essa solidariedade, a compreensão. E aí também, eles também vão ter essa seletiva de pessoa, família, para receber, né. Então, tinha esses filtros para receber esses meninos que vai ser mandado da aldeia para a cidade de Ribeirão Preto. E essa ação começou de 70. Por ano... Você tinha quantos anos? Uma média de sete, oito, né. E aí, né, esses oito estavam dentro desse projeto. Essa ideia. E aí, um morava no, assim, tipo assim, Morubi. Né, uns morava no centro. Então, tinha, assim, classe A, classe B, classe C, né. Bem na entrada de Ribeirão, bem na entrada, na rodovia Anhanguera, aí tem um bairro que chama Lagoinha. Então, é residencial, né, aí eu não sei qual classe, né, mas eu tive essa felicidade. E aí, os meninos, por ano, eu sou o último levo, em 76, né, a aldeia Primeté Barbosa, que existe território, e aí, em 76, eu vou para a cidade de Ribeirão Preto. Então, é esse pessoal, a minha família de criação, né. Aí, tive bons momentos lá que eu aprendi a falar português através da televisão, né. É, assim, formiga atômica, homem-pássaro, golaleléu, escobidu, né. Aprendi rápido. Eu sabia que essa leva é para aprender o mundo da cidade, né. As manhas, o código, né, o cerne da cultura estudantil. Então, eu fiz pré, jardim, ensino fundamental, né. E aí, eu fui, né, capacitado, alfabetizado, né. E aí, essa, a continuação para ser escolarizado, né, continuou. Tanto é que, depois de Ribeirão, tive bolsa dentro da FUNAI, né. Estudei lá em Chapadas Guimarães, Barra do Garça, ensino médio, terminei em Goiânia, né. Colégio Atena, Dom Bosco, tudo foi, assim, essa lado do, da, salisiano, né. Eu tive essa qualidade de falar, entender e aprender o português. Então, essa escolaridade me preparou. Aí, eu, movimento, política. Então, eu fazia papel de intérprete, né. Os grandes líderes, os velhos, iam para Brasília e eu ia junto. O que eles falavam, eu traduzia, pé da letra. Então, a prática, a convivência com os grandes líderes que ele estava falando e traduzindo, a gente aprende essa tradução. E hoje, continua. Essa, é, intercutor, né, da política, tanto local, tanto Brasília. E essa discussão política tem jeito, né. Você sempre será, assim, um desafio. E é bom, né, conversar português, mesmo a linguagem, mesmo nível, né. E aí, tive essa, qualquer um brasileiro, qualquer povo, prestar vestibular. Eu tive esse intercâmbio cultural. Eu fui para Pará, em curso de geologia na Universidade de Sandré, na capital La Paz. Na Bolívia. Na Bolívia. E eu sempre estudei inglês, nunca espanhol, né, mas faço, né, portunhol, né. Inglês é vestibular normal. E aí, sempre assim, terra, né. Então, tive essa felicidade de ter experiência por outros países, aprendendo a marra, o espanhol, né. E aí, a gente volta, né, e o movimento indígena, nos anos 90, né, dessa, é, em prática, né. Empreendimento, mudança de FUNAI, grandes lideranças que estão lá, e você vai para Brasília, acompanhando os grandes líderes, chavante, né. O que ele fala que você tem que traduzir. E você vai conhecendo essa diversidade de conflitos, diversidade de dificuldades, problemas. E aí, o movimento, né, deixa, né, consumiu o tempo. Aí, quando abafa, né, aí eu, de novo, agora tem que estudar de novo, né. Aí, na faculdade de Rio Branco, eu fiz o RI, né, mais um experimento da ciência. E aí, também, relações internacionais com o público, né, a terra. Então, eu tenho essa felicidade de aprimorar e entender. Aí, o resto, assim, conversa, dialogar, é que, na prática, dá essa experiência. E aí, o hoje, hoje, a gente tá aí, né, a gente faz parte da luta, né, Brasília, a gente tá lá. Tanto é que, ontem, né, o movimento de maior de todos os tempos, quinta, décima e quinta edição, que o movimento indígena tá, quase todo o Brasil tá lá, é o primeiro atitude dentro do Brasil, né, sobre a política. O tema é demarcação já, né. Do acampamento Terra Livre. É, ATL. 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 E lá, você vai também entender, também, esses grandes, que a gente não sabe, e dentro desse plenário, cada um vai falar a sua ansiedade, né. O meu, eu vou gritar o que que é, transcontinental, ferrovia, BR-080, tá, sem consulta prévia, bem informado. O Brasil tem o tratado internacional, antes de mais nada, antes de grosso, igual o Belo Onde, nunca se faz, mas tem que consultar antes de colocar esses empreendimentos. Sim. Então, o Brasil não sabe, esses políticos não entendem, né. Então, esse tratado, eu acho que tem que seguir. Sim. Né, é direito democrático, é direito da segurança do povo, é consulta prévia, bem informado. E vai passar pelo território chavante, essas obras, né. Transcontinental é pra carregar soja, né, carregar droga, nos caminhos, né, as vilas da prostituição. Já começaram as obras, como é que tá? Então, os caras estão, força econômica tá, tanto é que a China, há dois anos atrás, né, trouxe o dinheiro, o desenvolvimento pro Brasil, 50 bilhões pra, né, colocar a infraestrutura. A transferrovia é já bem orçada pra fazer mesmo, não interessa. Não interessa o meio ambiente, não interessa o rio, não interessa a gente, mas tem que passar. E tem a BR-080, que também, né, fácil pra, acesso pra carregar, né, soja, né, boi e, é, algum surgimento de vilarejo. Então, assim, nós temos esses desafios, nós temos essa ciência de destruição, e aí, tem esses desafios. E, a gente tem outro olhar, outra estratégia, por que não dialogar? Por que ver essa alternativa, né, boa, né, que o Brasil ainda tá muito distante e não conhece a gente? Só tem aquele lá, do passado, né, índio, com cocares, índio, usavam, e não tem esse conhecimento, só falo que, da herança, é, dormir na rede, comer pamonha, né, tapioca, herança. Mas, assim, tá, por que não, né, nesse vivo, esses encontros? Então, a nossa estratégia é que, por que não, abrir uma janela, essa convivência. E a gente procurou, né, visita, na linha, entre parentes, assim, turismo, uma vez que a aldeia tá muito distante, metrópole. É um metrópole tá distante da aldeia. Aquele que tem oportunidade, né, com essa ideia, possa visitar a gente, pelo menos uma semana, quatro dias, esquecer do uso do celular, você na frente tá lá, não dá, não te olha. Pelo menos sentir o que é a natureza, como que a gente vive, né, apreciar o cerrado, apreciar a natureza, apreciar como a gente canta, como a gente vive, e, assim, diminuir esse abismo. Então, essa, colocando em prática, a gente quer esses encontros. É o nosso iniciativo positivo, olhando, desses encontros de dois mundos, indígena e urbanoide. E essa vivência na aldeia, ela é uma, ela é uma iniciativa, assim, é uma continuidade dessa estratégia, né, que começou com a sua saída, né, pra conhecer aí a cidade, se interagir, né, adquirir a cultura dos brancos pra fazer essa interlocução. E, agora, esse caminho inverso, né, o pessoal da cidade indo pra aldeia, conhecendo, né, o dia a dia de vocês, e o que que a pessoa que vai lá fazer a vivência pode esperar, assim, como é que vai ser o dia a dia dela? Então, esse que é um grande bom, assim, boa, que a gente espera, assim, o que eu percebi, quando o pessoal de fora vem, tipo, assim, no tempo do carnaval, ou no tempo de apreciar praia, os carros, estrangeiros, aonde ele quer ir? Na área indígena. E o brasileiro não, é o inverso. Ele quer ir pro Disney, ele quer ir ver neves. Por que não interna e para nossas aldeias, né, esses encontros? A gente fez um diagnóstico pra escolher esse filtro, essa, é, aprovado, que vai ser essa pessoa que vai estar pra entrar na nossa área, pra visitar o mundo indígena, a gente precisou 20 agentes de turismo, sabe, do top, né, só que a gente queria só a essência, né, que tem a ver com nossa ideia, e eles também que procuram essa comunicação, o diálogo. e a agência ambiental foi feliz, né, da busca, da formação, da transformação, do ser, ser, pessoa, de, pelo menos, apreciar esse verde. Então, a agência ambiental, né, há três anos, né, procurei, retomei, que eu precisava dessa estratégia pra poder levar os estudantes jovens, pelo menos esquecer shopping, esquecer, né, balada, esquecer tecnologia, é, ver chuveiro quente, né, experimentar o que que é banhar no rio, que não tem água quente, né, ver essa dificuldade, né, ver que a natureza que você tá lá, que você faz parte do meio ambiente, né, e o meio ambiente também é a sua ligação. Então, assim, ver a consideração, não interessa, assim, comunicação, se vira, vai lá, conversa, né, não vai gritar pra você, nem ele, não vai ficar, você entende. Então, você tá tendo uma grande oportunidade de você estar no meio do nosso mundo, porque antigamente os acadêmicos que iam fazer pesquisa, qual é o resultado dos acadêmicos quando faz seus livros e deixa, será que é 100% verdadeiro? Né, imagem, adereço, mas é linguagem acadêmica que ajuda, mas não coloca em ciência. E a gente viu isso, dar essa oportunidade para o povo brasileiro interna de ir visitar a gente, né, que é o mesmo país, mesmo território, mesmo vegetação, seja floresta, caatinga, cerrado, mata atlântica, é uma maneira de as pessoas, os jovens, de ver essa beleza, essa diversidade que ainda existimos. Lá atrás, os índios viviam, usavam, né, os seus pajé usavam maraca, perto da época passada. Então, não existe mais no Brasil o povo indígena. E outra, né, por que que nós é índio, o cara da índia é indiana, a mulher é indiana, esse português, que deveria ser chamando de índio mesmo, e índia mesmo, é o pessoal que foi colocado lá atrás, achando que o português, a caravana chegasse na índia. E aí, ninguém questiona, ninguém conserta essa educação didática, né, a universidade faz o papel também errado, esses professores que fazem pedagogia, né, vai para a sala de aula, não tem criatividade, e o gritante é o MEC, que escolhe livros, né, e dá o val. Então, é fazer essa contradição na nova geração que vai lá, né, povo chavante, ao empo, tab, cada poço se auto-domina na língua, que é o povo verdadeiro. É um espaço, uma janela para poder, as pessoas, a nova geração, geração Coca-Cola, geração MacTosh, e ter essa visita. Uma coisa positiva. É a nossa estratégia, né? Sim. E a, a, o povo chavante espera o que, assim, desse, desses visitantes quando eles voltarem para suas casas? O que que vocês esperam desses visitantes? É que a gente, é, marque na vida dele que lá não é réplica, não é preparado, assim, para inglês ver, né, para ele ver como a gente vive, né, como que a gente canta, como a gente se pinta, né, para acontecer tudo isso, para eles entenderem esses preparativos. E a pessoa que vão lá, vão embalar, vão entrar no nosso mundo. Vocês não vão preparar nada, assim, vai ser o dia a dia normal de vocês. Normal, né, um grupo que presenciar no tempo do, cerimônia, do rito, vão estar participando, né, então, assim, este ano a gente está fazendo uma cerimônia, assim, longa, que é a perfuração de orelha, não é assim, não, se vai furar agora, mas tem vários processos para chegar, né, e vai acabar em setembro, então, a gente tem uma agenda em junho, um grupo taíno, em julho, dois, então, eles vão ver acontecendo, eles vão participar, tá, assim, se for o maior número de feminina, vai ter que fazer papel dessa soma da iniciativa das mulheres para acrescentar o rito, então, a gente vai chamar, né, aí a comunicação, é, elas tem que se entender, assim como o adolescente, então, a gente vai colocar eles para poder, pelo menos, uma vez, sentir na vida que é que é lá, como é o nosso mundo. Você pode falar só um pouquinho mais, assim, da história, do território, o nome, né, da aldeia, o significado do nome? Então, esse local, chama Enten, é pedra, Niritipá, é intervalo, e onde eu moro, tem, é, um bloco, serra, aí tem intervalo, tem uma serra, intervalo, é vale descontínuo, então, e Enten, Entenipá, né, pro esotérico, pro alternativo, que estuda esse, existe luz, alguma coisa, é serra do roncador, e lá também tem parede, né, então, nós temos parede, nós temos rupestre, né, esses desenhos antigos, e a gente, quer mostrar o potencial, o serrado, então, a gente leva, né, os estudantes, trilha, anda uma hora e meia, né, pra, banhar, tipo assim, cachoeira, né, o que que é buriti, o que que é caju, o que que é do cerrado, né, as coisas do tempo, da estação, e a gente quer mostrar essa, potencial do cerrado, e o que que é pra nós, o cerrado, então, todos, cada povo, o universo, né, como a gente é do cerrado, a gente tem uma melodia, o canto, assim, forte, e a expressão da dança, também é forte, seja no sol, seja na chuva, a gente tá lá, quando tem a data marcada, a dança e canto, esses meninos estudantes, que a agência ambiental, é responsável, pra, é, levar, né, não é qualquer um, são selecionados, que tem a ver, uma vez ele, né, marque na vida dele, então, eles levam, então, junho, julho, agosto, setembro, seis meses seca, né, a temperatura de 45, agora, seis horas, a temperatura baixa, e aí, os meninos tem que ver essa, é, o que é cerrado, o como a gente, nós mesmo de lá, como a gente se adapta, que é lá o nosso mundo, e aí, a gente quer mostrar, é, essa beleza, né, o potencial do território, nós temos o Rio das Mortes, o Rio Grande, né, maior do que o Tietê, né, a praia, ver as aves, o que tem de, essas espécies, né, e a gente quer ver essa, é, beleza, que amanhã, aquele bonito, pode virar Rio Mississipi, né, por causa do, força econômica, então, aquele Rio bonito, são 12, é, projetos da construção de usina, né, então, a coisa está pegando, que esses, que os alunos que vão, que somem, né, entenda, né, sobre, essa verde, o porquê que a gente está lá, e que seja, é, mais um, causa, somando com a gente. Jurandir, e, é a primeira vez que, vai ter essa, essa vivência, na aldeia? então, há três anos, uma escola já tenha ido lá, né, e tenha um, já, agenda, a gente quer agora, mais uma janela, mais o, né, espaço, um exemplo, né, assim, um grupo de jornalismo, né, então, assim, por que não, né, aquele que está com vontade de conhecer, então, procura a gente saber, e a gente quer, é, formadores de opinião, né, é aquele que procura, que uma vez, ele quer realizar, né, o seu desejo, nós não estamos aí, pronto, a gente quer ampliar para outros públicos, e quem vai ser, o responsável, dessa agenda, a agência ambiental, então, a gente quer, abrir, que tem, existe, essa ideia de visitação, na aldeia, e não vai decepcionar, vai ficar saindo, assim, outras ideias, então, a gente está com essa intenção de mostrar o que é nosso mundo, então, assim, o espaço, né, nós estamos lá, a gente está, né, cedendo, para encontrar esses dois mundos tão distantes, e que a gente está fazendo o nosso acreditar, que, por nossa criatividade, a gente, é, coloque para as pessoas, e a aldeia está lá, né, e as pessoas que tem, que estão ouvindo lá, que vão ouvir, é que venha, né, vai lá. Perfeito, bom, é, informar também que, os contribuintes de outras palavras, né, estão concorrendo aí, ao sorteio de um pacote, aí, da vivência, lá na aldeia, Chavante, em Teniritpá, tem que agradecer aqui ao Jurandir, né, por vir aqui à redação, ter essa conversa com a gente, falar um pouco, do, dos projetos do povo Chavante, de como que vai ser essa, essa vivência, como ela se encaixa numa estratégia de resistência, né, de um povo guerreiro, e sonhador também, né, e muito obrigado, Jurandir, Obrigado por essa oportunidade. Seja a primeira de muitas vivências, aí, que a gente vai promover juntos. Tomara, por quê? Só o pessoal de fora vai lá, porque de cá não pode. Exato. A gente está dando espaço, né, para variar do público. Perfeito. Tá ok, muito obrigado.